Boa tarde meu povo lindo Aqui é o Wolfgang Galera nunca mais eu tinha postado Nada feito com pallet Como sábado eu vou para a Mata de São João Vou aproveitar e visitar uma amiguinha minha lá Aí resolvi fazer aqui Tinha uns restinhos de pallet aqui Aí resolvi levar uma lembrancinha para ela Feita por mim mesmo, certo? A de Walsh também vai comigo e minha esposa E a gente vai levar uma lembrança também dela Vai ser uma surpresa para uma pessoa, viu? Vou começar a fazer aqui esse vídeo aqui Mais uma grita aqui Certo? Tem mais luz aqui Aí eu vou ver o que é que eu aproveito aqui O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer E qual é o seu movimento, ok? E assim que estiver pronto eu mostro a vocês Vou mostrar só o resultado final, tá bom? E vou fazer um vídeo lá E vou presentear uma amiga da gente, ok? Um abraço aí até daqui a pouco Daqui a pouco eu mostro o resultado, tá bom? Tchau, tchau! E aí galera, tá quase pronto! Tá quase pronto Tá quase pronto Eu estou dando só o acabamento aqui Com esse verniz na cor mogno A base de água Ele é a base de água aqui, né? Então você tem que estar aqui Servindo o pincel na água Pincel rica zero Novo, novo, novo Ok? Daqui a pouco Vou mostrar a você aí O resultado final E como ficou Aqui é o porta condimento Beleza? Tá quase finalizado Olá galerinha Eu vou ficar falando Não estou aparecendo não Mas vocês estão ouvindo minha voz, né? Pois é galera Aí é o resultado final aí Da minha obra de arte de hoje Um porta condimento para cinco potes Uma toalha de ro... De prato ali embaixo Né? E um... Um compartimento aqui Para você usar como você quiser Beleza? Então esse aí é o resultado aí, ok? Vocês que não assistem no canal Se inscrevam no meu canal Vou ficar arte com paletes e muito mais Ative o sininho Deixe seu like E faça um comentário Para fortalecer o canal, ok galera? Aí é o resultado final aí, ó Ok? Tudo beleza? É isso aí amigos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo, viu? Ok? Um abraço para todos